e fala galerinha beleza seja bem vindo a mais um vídeo é mais um vídeo quem diria tamo aqui de volta e vim trazer um tutorial muito bom muito simples muito fácil você que gosta de jogar world warcraft mas não tem aquele dinheiro para pagar essas bagatela aqui o cadê vamos ver quanto está saindo nada 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 menos que muita grana nada 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 menos que tchan 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 é isso aí 199 90 milhões mas é 39 nesse aqui eu acho que é um seis meses meio ano você quer jogar na faixa e não quer pagar nada 0 800 eu vou passar pra vocês um site ideal para você baixar julgar o multiplayer e sair contente galera saiu agora recentemente o servidor do artas eu não sei como é que não se é ar artas arpas enfim eu vou deixar o link na descrição vocês entra aqui no site é muito simples e muito fácil vocês vem aqui ó ó cadastro cria uma conta pá põe um nickname lembrando que você vai ter que usar esse põe um username aqui e lembrando que vai ter que usar esse username para logar galera o e-mail pá não mexe em nada aqui aqui continua a expansão deixa como tal o lk depois você criou o cadastro vem aqui em login pá põe seu username e sua senha logo até aí tá difícil não tá difícil cara já porra força aí você vem aqui ó aí você vem aqui na parte de principal vem aqui ó baixar artas vou tá vendo aqui ó primeiramente você precisa criar sua conta nós já fez isso faça isso acessando a opção no canto superior direito pá nós já fez galera recomendo vocês terem o torrent o bit torrent algum algum ar algum aplicativo algum programa para fazer downloads via torrent vocês fez tudo isso baixou algum programa via torrent vem aqui ó na parte ó parte 2 instale world of aircraft para você pode baixar o jogo utilizando o link magnético o que seria o link magnético você só dá um clique ele vai pedir já a permissão para você já começar a baixar depois de um certo tempo que você já tenha baixado você vai lá onde você baixou o seu belíssimo world of aircraft e você vai lá onde você baixou o seu da artes você vai vir aqui ó na pasta principal a pasta raiz do jogo você vê na parte de data isso é muito importante preste bem atenção na parte de data tá lá word of aircraft vem em data em as e procura real me list que é isso aqui ó real me list a mais ele não não tá em bloco de nota você tem que deixar ele em formar de bloco de nota como é que você faria isso clique no botão direito vai em abrir o seu não vai abrir direto assim vai em abrir como vai tipo vai fazer isso aqui ó vai aparecer normalmente só procurar um app você vem mais aplicativo e marca opção bloco de nota galerinha aí você volta lá no site do word of aircraft e copia esse link zinho aqui ó set real me list login você copia aí você vem aqui e troca por esse aqui ó que você que tá aqui escrito aí você dá um que um salvar ah mas eu não tô conseguindo salvar na pasta raiz do jogo que que você faz você vem aqui ó salvar como marca ali a área de trabalho para salvar lá aí que que você faz cadê ele tá aqui ó certo você vem copiar você volta lá na pasta do jogo na parte do data na pasta do e cola aqui e substitui aquele bloquinho de nota que tava aqui após esse ter substituído você só vai lá no volta na pasta do jogo que eu carai porra aqui ó você volta lá na pasta do jogo e vem nesse lindo aplicativo aqui ó chamado uou certo aqui eles ensina também a como deixar o seu jogo ptbr português brasil ó é um pet muito simples e muito fácil só baixar não tem segredo galerinha no próximo vídeo explico como aí você vem aqui ó nesse lindo aplicativo clique com o botão direito em cima dele e enviar para a área de trabalho cadê aqui tá ele ó você vem dá dois clique espera carregar seu game pronto aqui ó lembrando que aqui na parte do blog você não pode por seu e-mail você tem que pôr o seu nick name chatão hein você tem que pôr o nick name que você cadastrou no meu no caso é o latroth ó latroth a senha que você cadastrou no caso e vem em login marca aqui ó rem membro é a coach name que é pra você caso você tenha relapsos de alzheimer caso vem aqui em login autêntico sucesso pronto aqui já é um personagem que eu criei aí o que aí tamo aí no game ó aí só feliz ó caralho eu não faço a menor ideia de como jogar esse jogo mas é isso aí galerinha tá aqui o jogo pá pique braider só ser feliz galerinha fazer o desfrutamento desse lindíssimo jogo espero que tenham gostado desse vídeo galera deixa o like aí para fortalecer devagar aos poucos estamos voltando com o vídeo não prometo vídeo diários mas é isso aí galerinha obrigado a todos que assistiram até o momento um forte abraço falou valeu fui 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 Obrigado.